Bora Ô louco, mano Aqui pra cima Ai tá aí, calma aí Pô, dá um 2 aí Dá um 2, dá um 2 Cadê vocês? Tamo aqui né Vamos parar na porta da favena aqui ó Dá um tiro aí Ixi, calma aí que vocês estão muito longe Chega. Chega. Toma. Redifica redemption. E caiu. Fica de frente que eu não pensei. Olha o pobre, agora aqui ele conhece, velho de peixe. Ele não está em casa. Ele não está em casa. O bote derramou. Eu. Dá um dois aí, o cara quer eu lá embaixo. Mentira. Vai para ele. Cadê você? Calma, vai um por um, vai um por um. Calma, calma. Ou o Alexandre na puta. Calma, calma que eu estou no teclado. Puta que pariu, que dificuldade que é. Eu passo aqui, eu passo aqui. Nossa, nem acredito. Porra da moto não fica quieto. Aqui não dá não. Vamos montar Alexandre, pelo amor. Olha, até eu passo aqui. Caralho da outra. 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 ��cata. Arranho? Mas. Eu estava acelerando uma relação. Excelente. Caralho da outra. Caralho da outra. paraquedas. Ah não, por que você não me deu um, cara? Longe de mim falar que ninguém tá tirando essa paraquedas. Vamos descer, rapaziada. Vamos descer, vim, vim. Vamos lá, mano. Vai bola não. Bora seguir o... Vai descendo um bom aqui no ICB, vai. É, o César Menard pra dentro tá... Guiando. Quieta, mano. De teclado, velho. Fica muito bullying com teclado. Eu não consigo jogar de teclado, velho. Primeira vez que eu tô jogando. O costume. Onde que ele foi? Eu não vi. Cadê ele? Tamo aqui embaixo, aqui. Ah, eu vi aqui. Vocês desceram quanto rumo do cheque? Nossa, agora fodeu. Ah, Bruno. Aqui, ó. Pra cá, ó. Espera aí, ó. Eu estou sentindo uma treta! Olha pra onde que ele quer descer, mano. Olha onde ele quer descer. Tá vendo como é ele? Nossa. Vai nada, fi. Que é ninja, fi. Que é piloto. Certamente que sim. Surpreise, motherfucker. Pela não, Demônio. Pela não, Demônio. Desgraçado, filho da puta. Se fodeu. Pela, seu desgraçado. Pela, seu desgraçado. Pela, filho da puta. Caralho. Quem aqui tá de nós? Filha da puta, bota todo mundo, velho. Faleceu. 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 Filha da puta, velho. Matou todo mundo. Já vai morrer, né? Eu morro. Desgraçado, Patela. Vou te caçar, velho. Quem? Você matou todo mundo, velho. Feito cascata, velho. Filha da puta, velho. E aí, Cezinha? Que ideia, mano? Alexandre, dezoito aí pra nós. Vou ficar aqui dentro que é mais seguro, filha, irmão. Moleque, tô pegando fogo, Begg. Pula, pula, pula. Pula aí, pula aí, pula aí, pula aí. O barco tá afundando, é minha pressão. É isso que vai, o barco tá afundando. É isso que vai. É a gente vai. É isso. É a gente vai. É isso. É isso que vai. É isso. oi gente se inscreva no canal do meu parceirinho aqui Bob que tá incrível hein é nóis valeu pessoal do youtube tamo junto